Elis Sobral é o nome desta unidade escolar. Ela fica localizada no conjunto Mocambinho, zona norte da capital do estado do Piauí. E ela passou realmente por uma ação de bandidos, ou seja, foi violada, foi arrombada. Esta é a diretora Ednalva Ferreira, que quando chegou na escola se deparou com várias salas, inclusive a dela violada. E é, não é a primeira vez, professora? Não, este ano já é a terceira vez que isso acontece. Nesse primeiro apanhado levaram microscópio, levaram binóculo, levaram pendrive com toda a documentação da escola, levaram caixa de som, levaram dois detectores de metal do Enem. Aqui estava sendo aplicada a prova do Enem? Sim, aqui era centro de aplicação do Enem. Uma das salas arrombadas foi exatamente essa aqui, olha, a gente ainda percebe exatamente, olha só, marcas dos pés dos bandidos. Eles arrombaram, olha, tiraram esse combombó aí, olha, e olha só por onde eles entraram. Uma grade, pastor, de ferro. Estou aqui ao lado de dois homens que fazem a segurança dessa escola arrombada. E eles estão com um pensamento, ou seja, de não trabalhar mais se não tiver uma companhia. É isso mesmo? Exatamente, Tony Black. Dois anos atrás nós éramos dois em cada plantão, né? Então essa é a do que achou que tinha muita gente dentro da escola e resolveu tirar, deixar só um, né? A escola é grande, a escola tem de um tamanho e tem... E não trabalham com arma, claro. Nada, só com a coragem e a fé em Deus, né? Só isso e nada mais, né? Infelizmente, com esse problema ocorrido agora no final de semana, nossa intenção é, se não tiver companheiro junto com a agência de dois, se não tiver uma dupla, nós não ficaremos mais daqui depois das dez da noite, que é o horário que encerra o horário noturno, né? Esta é a sala da diretora da escola. Veja só como ela ficou totalmente revirada. Quebraram o forro e entraram na sala da diretora, especificamente da sua sala. O que levaram? Da minha sala, levaram o lanche do Ciscar do Enem, levaram o molde da internet e levaram o pendrive. Procuraram o dinheiro, derrubaram essa papelada toda, mas o pior foi as ameaças que eles fizeram. É, e a ameaça está aqui, ó, estampada. É aqui a foto da professora na sua sala e aí um cigarro de maconha na boca da professora. Aí, querendo dizer, professora, te cala, não denuncia a nós. E a senhora tem ideia de quem fez isso aí, professora? Tenho, tenho ideia de ex-aluno da escola. Aluno que a escola teve que dar a transferência por violência, mau comportamento e é isso que nós estamos achando. A polícia foi chamada, o pilotão escolar, ele veio, atendeu o pedido na mesma hora, inclusive passou a noite de ontem aqui na escola, só que nós fomos registrar o BO lá na delegacia, aqui mais próximo, e no momento só tinha apenas um policial. Ele alegou que viriam mais tarde e até o momento, 24 horas, não apareceu ninguém. Então está aí, uma pista para a polícia. Ex-alunos que receberam transferências por não querendo estudar são apontados aí como suspeitos. Essa triste história nessa escola aqui no Mocambinho, na lente, e toda a tela da TV Antena. Tchau, 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 tchau.